Bom dia, bom dia gente, 11 horas, hein? Estamos chegando, tô aqui preparando o programa de hoje, tá muito legal o programa de hoje, tá muito bom mesmo. E eu tô aqui preparando tudo, vendo o Whats, tô vendo aqui como é que é o Face, tudo, né? Pra que a gente possa interagir com você aí de casa. Chegando com mais um Bem na Hora, na tela do SBT Interior, sempre às 11 da manhã. Hoje, terça-feira, dia 26 de setembro. Então, e você, como é que tá? Tá tudo bem aí? Tá tudo em paz? Eu tô sempre aqui perguntando se você tá bem, porque é importante saber que você está vendo o programa de alto astral, sempre com muita paz. Então, se acomode aí no sofá, dá um jeitinho na poltrona, porque o Bem na Hora já começou. E eu quero te convidar a ficar com a gente até às 11h30 da manhã. Venha com a gente, vamos ficar até às 11h30 do nosso programa. Agradeço muito a sua companhia, porque o gostoso de fazer esse programa ao vivo é ter sempre você do outro lado. Eu sei que estou sendo visto por você, que está aí olhando pra gente e prestando atenção nas coisas bonitas que a gente mostra aqui, né? São coisas, às vezes, dramáticas, mas que, na realidade, tudo isso a gente tira algo de bom, que é o quê? Sempre ser solidário, né? Solidário ao próximo. E ser solidário ao próximo não é algo que faz bem apenas pra quem recebe, não. Sabia? Você sabia que essa simples atitude também torna a gente cada dia melhor e mais feliz? É verdade. Raciocina aqui comigo, ó. Podemos contribuir pra ajudar o próximo de várias formas, e não só com dinheiro. É, não é só com dinheiro, não. A gente pode doar parte do nosso tempo e até ideias que ajudem a melhorar o dia a dia de quem precisa. E você deve estar perguntando, mas por que o Hernandes está falando isso hoje na abertura? Eu te conto, eu te conto agora. É que hoje, aqui no Bem na Hora, nós vamos mostrar um projeto que é desenvolvido na Santa Casa de Presidente Prudente, que reúne músicos, voluntários, que tocam e cantam para os pacientes. Olha, gente, é isso mesmo. Durante uma hora por dia, a música faz parte da rotina da UTI coronariana do hospital. Esse trabalho é conhecido como momento psiu. É que ele proporciona aos pacientes relaxamento, sentimentos de esperança e alegria. E esse cuidar humanizado, segundo os médicos, diminui o estresse, ansiedade e ameniza o clima desgastante da UTI. E olha só, os resultados são tão positivos para os pacientes quanto para os funcionários do hospital. Você está aí curioso igual eu também. Fiquei curioso. Eu não vi essa matéria ainda. Então calma que eu vou te mostrar tudinho daqui a pouco. Estou igual você. Estou bem curioso para ver. E agora eu quero dizer que a gente pode sim conversar pela internet, como eu disse no começo. E se você não sabe como, eu te conto. É só mandar uma mensagem aqui para o nosso Zap do Bem. Basta adicionar o nosso número 18997307493. Esse aí que está aparecendo na sua tela. E aí você envia uma mensagem aqui para mim, tá? Você também pode comentar as nossas reportagens. A gente vai mostrar essa do Hospital de Prudente. Fica de olho e depois você comenta. Lá na nossa página do Facebook. E claro, se você está trabalhando e não tem uma TV por perto, é só correr lá para o nosso portal de notícias SBT Interior. Clica no link para assistir a gente aqui, tá? E eu já quero saber então quem é ou quais são as pessoas que estão vendo a gente, o nosso telespectador virtual. Deixa eu ir para o WhatsApp. Deixa eu ver como é que está o Zap do Bem aqui. Deixa eu ver o Zap do Bem. Como está? Deixa eu dar uma... Isso. Só para clarear tudo aqui. E dizer que a Priscila Bom, ela está vendo o nosso programa. Você fez um pedidinho aqui. Eu vou ver o recado. E depois eu passo o retorno aí com as meninas, com as nossas Hernandetes, tá bom? A Flávia. A Flávia está mandando um abraço para o Steve Henrique e Maria Clara. E ela é do Jardim das Oliveiras. E ela falou, olha, Hernandes, manda um recadinho para o meu pai. Ele chama Zé Pedreiro. Ô, Zé Pedreiro. Um abraço aqui do Bem na Hora para você, garoto. Que bom. E a Jennifer está fazendo aniversário hoje. Olha, Jennifer, que coisa boa. Beijão para você, menina. Feliz aniversário. Dia lindo para fazer aniversário. Está tão bonito o dia, né? E ela falou, olha, ela está com a família toda, com o Gustavo, a Andréia, a vovó, que é a dona Rosalina, e o vovô, que é o seu aparecido. Coisa boa, gente. Então, Jennifer, parabéns para você nesta data, querida. Legal, né? Muito bom. Olha aí. Tem até música. Você ganhou até música aqui do Rô, né? Até música do Rô, né? Que bom, que bom. E agora a gente volta a falar de solidariedade. Chegou a hora. Então, você vai conhecer comigo o projeto Momento Psiu, desenvolvido na UTI coronariana da Santa Casa de Prudente. Esse trabalho é desenvolvido por músicos que doam parte do tempo tocando para os pacientes. E as notas musicais têm ajudado a amenizar o sofrimento de quem está passando por tratamento. E olha que não são apenas as pessoas internadas que se beneficiam da música, não, viu? Os resultados alcançados até agora são impressionantes. Vem comigo. Vamos assistir juntinho a matéria, tá? Pode soltar. Solta aí que eu quero ver. Dentro de uma UTI coronariana, é isso que se ouve e vê constantemente. Os equipamentos que dão suporte à vida nem sempre oferecem a melhor trilha sonora. Mas repare agora nessas caixas de som. Foram instaladas na UTI para dar um tom mais agradável ao ambiente. Delas, o que se escuta é a música. E o pessoal que está por aqui agradece, viu? Muitos trabalham 12 por 36, então fica 12 horas nessa carga pesada dos pacientes instáveis e críticos. E a música ajuda a ter tranquilidade, paz, concentração, né? De cuidar de um paciente desse. Agora, imagine só. Os acordes que saem do sistema de som virem direto de um instrumento. Pois é, uma vez por semana, a UTI ganha mais vida com um projeto que traz músicos voluntários para tocarem e também cantarem para os pacientes. O projeto faz parte do momento psiu. Durante uma hora, a rotina é quebrada com música de qualidade. Depois que começamos a introduzir a música ao vivo aqui dentro, o efeito que a gente já tinha da música nos pacientes, de sensibilizá-los, de ir à reflexão, ele aumentou ainda mais. Porque a gente, além de ter a força da música atuando no paciente, a gente tem também a energia do artista, que identifica o ambiente, os pacientes, pergunta que música gosta. E ele sente o ambiente e, às vezes, muda até o repertório que ele tinha preparado para trazer. O repertório, escolhido na ponta dos dedos, traz canções da MPB, do sertanejo, algumas remetem ao passado. Lembranças fortalecem a esperança pela recuperação de quem está a fragilizar. Toca uma musiquinha assim, como é que fica? O ambiente fica legal, né? Dá aquela relaxada, assim, às vezes está um pouco nervoso, dá aquela relaxada. Dá uma acalmada, assim, é muito bom. O senhor acha que isso ajuda a fortalecer mais para a recuperação? Sem dúvida. Faz sucesso também as músicas que falam de fé. Traz uma força que vem lá de dentro, uma anemia, uma esperança, que a vida ainda vai continuar. Que eu não estou aqui para terminar, não. Ainda tem muita coisa pela frente. Fortalece. Fortalece. A gente se reanima, a gente tem esperança, reaviva aquela lâmpada que estava se apagando, torna-se mais forte. Trabalhar dessa forma aumenta a concentração. E tudo flui bem melhor. Quando acaba esse momento psio, você percebe que você está bem mais relaxado, bem mais tranquilo. Claro, o momento psio traz paz, serenidade, tranquilidade. E isso favorece muito nesse ambiente crítico. Para trabalhar, muito melhor. Muito melhor, sem sombra de dúvida. Bela, bela reportagem. Agradecer, meu querido Rubens Nakato, o câmera Gilberto Raimundo, muito obrigado. Bela matéria. E dizer, eu ia falar uma coisa aqui, mas o Nakato já falou até na reportagem. O repertório é fantástico. Músicas lindas, músicas bonitas, músicas que fazem a gente se sentir muito bem. São músicas que tocam o coração da gente. Principalmente nesse momento, quando você está mais fragilizado. Se você está numa UTI, você está lá para uma recuperação. E nesse momento de recuperação, evidente que você está mais fragilizado. E com isso você ouve essas músicas. E a música alimenta realmente a alma. A música alimenta a alma. É verdade. Então eu fico, olha que projeto lindo. Parabéns, aplausos, não vou dizer um nome, ou dois ou três. Para todas essas pessoas maravilhosas que tornam a vida de pacientes e de funcionários do Hospital de Presidente Prudente melhor a cada momento. Vocês são fantásticos, fantásticos. Tá bom? Bom, e antes de continuar o programa, quero dar uma olhada aqui no Face. Deixa eu ver como é que está o Face. Aqui as pessoas vendo o programa de hoje. Fernanda, muito obrigado. Fernanda Cardoso, Joaneide Silva, Elis Regina, Cleice de Jesus. Estão vendo aqui o nosso programa pelo Face. E mais uma infinidade de pessoas aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. E agora, eu quero te dar um recado. Birigui está agora hipercompleta. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui. O Super Mufato, gente. O maior centro de compras da cidade. Tá lindo. Além da Alameda Mufato, com diversos produtos e serviços para facilitar o seu dia a dia. Então, aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelere Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a quatro Fiat Mobi zero quilômetro. Consulte o regulamento no site. O novo hipermufato Birigui inaugurou. Tá confortável, tá prático, tá completo. É o maior centro de compras da cidade e tá cheio de ofertas. Batata doce, R$ 0,38 o quilo. Maçã Fuji, manga tome, melão amarelo, R$ 1,98 o quilo. Mamão papaya quilo, tangerina quilo, uva red club, R$ 500 gramas, R$ 2,98. Bisteca suína, R$ 6,98 o quilo. Mussarela, R$ 14,88 o quilo. Aproveite e concorra a quatro carros e zero quilômetro. Mufato Birigui, o hiper completo. Conheça o Mufato Birigui, gente. O hiper completo, Rua Bandeirante 711. Mufato faz bem feito. E agora eu vou para o intervalinho. É bem rápido aqui, você sabe. No próximo bloco, a gente continua falando de solidariedade. Aí, eu quero te mostrar que um dos voluntários do Projeto Psy também foi paciente do hospital. É, eu volto já. Oba, a hora certa, 11 e 18. 11 e 18. Estamos aqui de volta com Bera Hora. E olha só, nós mostramos aqui no programa a história da família do Henrique de Arasatuba. Você aí deve lembrar, né? Lembra? Eu acho que você lembra. A gente vai rodar até algumas imagens aí. Ele estava passando por dificuldades dentro de casa. Para piorar a situação, estava desempregado. Mas você deve se lembrar também que o nosso Esquadrão do Bem entrou em ação. E na sexta-feira, nós exibimos uma reportagem mostrando que a família recebeu ajuda. Inclusive, a visita da Cláudia Saraiva, que é diretora de RH da Gelry. Pois é, e olha só que notícia boa que nós recebemos. Ontem à tarde, o Henrique participou de uma seleção de trabalho e já foi contratado, gente. Olha, aplaudes! Ele vai trabalhar como vendedor de seguros em uma empresa terceirizada que presta serviço a um banco. Então, eu quero agradecer demais a Cláudia. Muito obrigado. Viu? Você é uma grande parceira aqui do nosso programa. Receba os nossos aplausos e fico feliz porque a Cláudia se solidarizou com o problema do Henrique e resolveu o problema dele. Bom, mas bom emprego para você aí. Que você seja realmente um funcionário fantástico. Vamos torcer para isso. Tá bom, Henrique? Valeu! Gente, e eu quero agora mandar um recado especial para você. Aliás, reforçar esse recado. Colormac, empresa parceira que tanto falamos aqui no Bem na Hora, está com uma oportunidade única. Se o seu marido, se o seu irmão, o tio ou parente está desempregado ou se for algum investidor e queira um ganho extra, a Colormac está terceirizando a frota de caminhões. Você deve estar pensando em onde eu meto nessa. Bem, para cada caminhão vendido, a Colormac oferece a possibilidade do comprador de se tornar parceiro nas entregas. Olha que maravilha, gente! Você compra dos caminhões da Colormac? O frete vem junto. É retorno garantido. Ainda mais nos dias de hoje. Foi como eu disse, oportunidade única. Você é de Aracatuba, Rio Preto, Prudente, de todas as cidades da região. Anote o telefone que está aqui na tela e ligue para saber as condições. Caminhões da frota da Colormac com frete incluso. Como o próprio slogan da empresa diz, é a Colormac facilitando a sua vida. Corre lá, liga, liga rápido. Gente, deixa eu, antes de continuar a nossa história, bem rapidinho aqui, deixa eu ir para o Face aqui, que eu tenho alguns recados chegando. E o Gilson Restane. Alô, Gilson! Bom dia! Bom dia! Sou voluntário do Momento Psiu. Foi o maior presente que Deus me deu. Há um ano que cantamos lá na UTI, só tenho ganhado, assim, bênçãos por fazer parte desse projeto tão lindo. Ô, Gilson, que coisa boa, cara! Então, olha, através de você, mande um abraço para todos desse projeto maravilhoso, desse projeto maravilhoso. E já que eu falei aqui do Gilson, que mandou esse recado lindo aqui do Facebook, deixa eu trazer para você, que está chegando agora, aqui no nosso programa, nós mostramos o projeto Momento Psiu, que é desenvolvido na UTI coronariana da Santa Casa de Prudente. Um trabalho que é feito por voluntários e que tem ajudado muitos pacientes internados durante o tratamento médico. Então, agora, nós vamos ver juntos o resultado dessa dedicação. Ele é positivo e você sabe, nós vamos conhecer também o seu Luiz. O seu Luiz, um dia, foi paciente da UTI e hoje dedica a parte do dia tocando e cantando músicas para quem ocupa um leito. Olha que coisa linda! Assista comigo, roda a matéria! A presença dos voluntários que cantam e encantam pacientes e funcionários da UTI coronariana proporciona uma série de benefícios. É graças à solidariedade dessas pessoas como Luiz Tiago que o ambiente ganha outros ares. Doutor Carlos Eduardo é categórico em dizer, a música ao vivo desperta os sentidos. Os pacientes, quando entram em um ambiente de UTI, eles vêm com aquele medo de morte, eles vêm com uma carga emocional muito grande. Não só o paciente, mas a família também. Quando fala que está em um ambiente de UTI, é sinônimo de uma coisa grave. Então, a tensão de estar aqui, a ansiedade, toda a carga emocional que gera, a gente consegue retirar com a música muito fortemente. E também, assim, o ato de estar internado em um ambiente desse, a gente precisa de um momento de reflexão para algumas mudanças na vida, para a gente fazer o papel do benefício da doença. E com a música, a gente também consegue de forma muito mais significativa. E impressiona o carinho e a receptividade dos pacientes com os voluntários. Olhares, sorrisos, gestos e sentimentos que emocionam. O Luiz Tiago tem 40 anos de voz e violão e se tornou voluntário depois de passar por uma internação na UTI. Uma cirurgia no coração o deixou por semanas num desses leitos. Sabe bem como são desgastantes os procedimentos. Levar um pouco de conforto para quem hoje passa por essa situação foi uma oportunidade especial. Eu acabei vendo que a música faz muito bem. Para quem está aqui dentro, aquela vontade de viver, a vontade de ir lá para fora caminhar, ver os familiares. E você vem de lá para cá de encontro, é isso aí. E acaba cantando. Eu vejo a felicidade nos olhos deles. Como estamos vendo hoje aqui. Eles te aplaudem, eles cantam com você. Meu Deus, é porque a música faz bem. A música é um alento, uma coisa maravilhosa. E eu faço com o maior carinho. Quis retribuir o cuidado que ele recebeu de toda a equipe clínica, quando estava na UTI. Gratidão que hoje o Luiz transmite em notas e letras. E é correspondida com o coração cheio de alegria, de quem só precisa de atenção para recuperar a saúde e a autoestima. Você traz a música para eles e de presente você ganha aí esse carinho, essa gratidão? Ah, com certeza, né? Eu vejo assim que a felicidade deles é honesta, sabe? Felicidade de pessoas que ficam felizes por te ver. Inradia a felicidade. Brilho nos olhos. E esse brilho aí passa para você, você leva para fora e vamos trabalhar, vamos correr o trecho. Olha só, gente. Ô, Luiz, você é fantástico, rapaz. Você canta demais. Que coisa linda. Uma voz bonita, um bozeirão, né? Bem colocada a voz. Muito lindo, muito lindo nesse projeto. Ô, Marquinha, eu sei que você... Vem cá, Marquinha, vem cá. O nosso... O Dedé. Deixa eu apresentar o Dedé. Corre aqui, Dedé. Pode entrar aqui, é o vivo mesmo. Tá aqui. Vamos lá. Olha lá para a praça Câmara aqui do Dodô. Me fala uma coisa, você é um cara de música. Você vive o tempo todo, ele fica aqui no meu pé, cantando as músicas do Benito. Te paro com você, que você gosta muito. Muito bem. Mas você viu que projeto lindo, cara? Muito bom. Bom, hein? E o repertório? Maravilhoso, pô. Fantástico, né? Eu gosto de música, MPB. Só coisa boa, né? Mas esse Luiz manda bem, hein? Manda bem. O cara é bom, rapaz. Outro pessoal também. Também. Que bom. Poxa vida. Eu sei que esse menino gosta muito de música e eu também. Por isso que eu te chamei aqui para dar esse depoimento. Não, meu irmão. Valeu. Obrigado. Vai lá, cara. Vai lá. Cuidado da tua câmera. Esse que tem um carinho especial pelo bem na hora, viu? Esse menino. Olha lá do Dodô. Ah, um abraço aqui. Ah, o Gilson respondeu aqui. Eba! Que a gente deu um alô para ele. A Eunice, a Marlene Gonçalves, Carolina Oliveira, todo mundo vendo a gente. E aqui no WhatsApp, a dona Sebastiana Pereira de Coroadas. Ô, dona Sebastiana, bom dia. Coisa boa saber que a senhora é de Coroadas, está vendo a gente. Alô, Érica de Dracena. Obrigado, Érica. Juliana de Mirandópolis. Muito obrigado, Juliana. E o Luiz Henrique também está vendo o nosso programa. Muito obrigado para essa rapaziada aqui. Ah, a Bernadette. Ela falou, irmãs, dá um alôzinho para mim lá no programa. Tô sim. Nós vamos fazer o leilão Coração Solidário. Esse leilão é em Proadefa e ao Asilo São Vicente. Vai ser dia 30 de setembro agora, sábado. Dia 30 de setembro. Está aqui, Marquinho. Mostra aqui para a turma. Marquinho vai mostrar. Olha aí. Está aí. Legal, né? Legal. Puxa vida. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. 30 de setembro. Estamos terminando o programa de hoje. Eu quero terminar com uma frase assim hoje. Sorrir é tudo de bom. Verdade. Se você está de cabeça baixa, de repente passa alguém por você. Sorria. Sorria. Gostoso. Deixe o seu sorriso mudar o mundo. Mas nunca deixe o mundo mudar o seu sorriso. Tá bom? Acabou meu tempo. Estou indo embora. Fique agora com o momento. Amor e cuidado. Logo em seguida chega o Marcelo Casagrande com as suas gravatas incríveis. No comando do SBT Interior. Primeira edição. Chega de novidades. Depois quem vem? Amira Filizola com o SBT e você. Eu volto amanhã. 11 da manhã. Até lá. Bom dia.